MÚSICA MÚSICA Uma vez um preto velho disse que eu ia receber mensagens de uns sonhos, mas só depois eu entenderia. Aí teve um dia que eu sonhei que estava num lugarejo e começou a chover e esse lugarejo se alagou e não tinha como sair desse lugar. Aí, de repente, apareceu um monte de índios saindo da água, saindo do meio do mato, e todos olhavam pra mim e eu sem saber por que aqueles índios estavam olhando pra mim. Aí, depois, apareceu uma canoa e tinha uma índiazinha dentro. E eu olhando aquela índiazinha, fiquei sem entender por que ela estava olhando pra mim e ela me chamava pra entrar dentro dessa canoa. E eu entrei dentro da canoa, aí ela me deu um remo. E todos os índios veio dentro dessa canoa e eles atravessaram um rio comigo, porque eu só tinha como atravessar o rio dentro dessa canoa, não tinha outra forma de sair. Aí se passou duas semanas depois que eu tive esse sonho e eu chego em casa e minha mãe me disse assim, meu filho, toma. E me entregou um pedaço de madeira, pra mim era um pedaço de madeira. Me entregou essa madeira e quando eu olhei, ela virou e falou assim, ah, o capitão mandou te entregar e disse que era seu, que era pra você cuidar, que era o seu bastão. E ali era só você dar uma pulida que ele ia ficar bom. Ali já era o meu bastão que eu já tinha chegado, mas eu não tinha o entendimento. E a partir dali começa a minha história na capitania dentro da Irmandade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Em agosto de 2004 que eu entro para o Oruanda o Oruanda estava num processo de espetáculo de final de ano que o Oruanda sempre fazia todos os anos e nesse espetáculo o Oruanda contava o Brasil inteiro do espetáculo e no final do espetáculo falava das festas do Rosário ia ali no palco ia ensaiando vendo reis rainha, bandeira me despertou o interesse em conhecer mais de perto vivenciar na verdade E ali no reinado eu vou me desenvolvendo ali dentro vou aprendendo as batidas os cânticos toda a trajetória de como se comportar as hierarquias o que é uma rainha representa o que um rei representa o que a pessoa está segurando uma bandeira representa o que a pessoa está com o seu fardamento e os seus elementares e ali eu entro para dentro do reinado e com o passar do tempo é onde eu fui batizado capitão que foi uma coisa que eu não esperava porque até então mesmo estando anos lá aprendendo vivenciando errando tornando a aprender porque o reinado sempre quando a gente acha que a gente está sabendo muito a gente sempre tem algo a aprender então para mim eu ia ficar mais uns 20 anos 30 anos lá dentro para depois eu me tornar um capitão dentro da irmandade para a gente ser capitão não é mandar em todo mundo nem nada é ter humildade humidade e um pouco de sabedoria quando foi me dado o caso de ser capitão eu fiquei assim radiante porque é uma força uma energia tão grande quando você tem não é um pedaço de madeira que isso dão isso é um comando e isso é muito forte é um pedaço Quando fala capitão, você é capitão o que lá? Capitão aprendiz. Que sendo eu mais velho ou mais novo, a verdadeira escola é a do aprendizado. Então essa é a forma de entender o Rosário. A gente falando da linha de capitania. E sempre tem essa inspiração, que é o que eles falaram. Eles são os mais velhos, né? Domingui também é o mais velho, eu cheguei bem depois. As meninas também agora estão na capitania também. Eu inspiro nisso, elas inspiram em mim, nós inspiramos nisso, que somos mais velhos. E isso é uma importância para nós, porque daqui, na ausência deles, que vai demorar bastante ainda, já tem alguém que já vai levar a história deles. Então eu acho que a irmandade é a importância até aí, né? É a gente saber que tem alguém por nós e nós vamos fazer por aqueles que amanhã vai fazer por nós. Então é benção só. Dentro da irmandade, você vai encontrar pessoas de Umbanda e também católicos. Mas quando nós acordamos e colocamos a nossa farda e colocamos o nosso rosário no pescoço, nós se tornamos um soldado de Nossa Senhora e estamos ali para louvar o rosário. Porque nós estamos em guarda. De fato, o termo capitão, capitão mó, general, é assimilar a um exército. A hierarquia é muito similar à de um exército formado na rua, em guarda para Nossa Senhora. Nós estamos em defesa dela, por ela, pelos santos. Por isso que o trono sempre vem atrás da irmandade do rosário. Ele nunca está à frente. Ele sempre vai estar lá no fundo, guardado pela bandeira, pelos capitães, pelos vassalos, capitão, o guarda-coroa, o reino. Então, para chegar até o reino, você tem que enfrentar todo o batalhão, todo o exército na frente. O Oruanda tem um papel muito importante, que eu também vim a entender depois dos tempos, vivenciando dentro do Oruanda, que é a preservação da tradição, o cuidado no que vai se projetar para o palco, desde vestimenta, cantigas, ritmos. Toca um serracimo aí para mim. Bate aí, gente, um serracimo para mim, toca. A partir do patch, a gente perceber, é praticamente a mesma do tambor. A partida é a mesma. Tudo que eu via dentro do Oruanda, eu via lá na irmandade. Só que lá fora é uma coisa muito mais natural, no sentido de... As pessoas se encontram para louvar Nossa Senhora do Rosário. Então, todos os domingos, em um determinado período do ano, tem esse encontro de várias irmandades, que é diferente do trabalho que o Oruanda faz, que é totalmente artístico, tem um trabalho cênico que acontece para fazer com que aquilo ali no palco não fique uma coisa desrespeitosa com o que é a tradição e nem o Oruanda fica uma coisa primária. Que o cremço desrespeitosa com o masque Filipe, é diferente do trabalho que o Oruanda faz, que acontece também, no lugar, sem o que é o seu brinco. Que o cremço desrespeitosa com o que é o seu brinco é a tradição e o que é o seu brinco é o seu brinco. Que o cremço desrespeitosa com o que é o seu brinco é o seu brinco é o seu brinco. Ah! Tchau, tchau. Desde criança eu sempre acompanhei as festas de reinado no meu bairro, mas eu não era da Irmandade. E um grupo para folclórico me despertou o interesse em entender melhor dessa tradição. E hoje eu sou o ensaiador desse grupo, e além de ensaiador, eu sou um capitão que tento repassar para essas pessoas desse grupo um pouco do ensinamento e do fundamento que eu aprendi com o meu povo, com Gadeiro. Música Adeus, terra diferente, o meu coração tá doendo. Adeus, terra diferente, é que o meu coração tá doendo. Que Nossa Senhora nos leva pro mesmo caminho que eu tô doendo. Nossa Senhora nos leva pro mesmo caminho que eu tô doendo. Adeus, terra diferente, o meu coração tá doendo. Adeus, terra diferente, o meu coração tá doendo. Que Nossa Senhora nos leva pro mesmo caminho que eu tô doendo.